A música que eu vou cantar agora é a música mais tocada em todo churrasco Eu tenho certeza que quando boto o meu CD pra tocar os pezinhos Chega a costa e a festa fica animada Me dá um ré maior Olha o povo cantando comigo Todo o Brasil vai ver isso agora Vem aqui pra nosso povo Todo mundo gosta Fala a pegada do seguro e faz Como é que faz Vem aqui pra nosso povo Todo mundo gosta Todo mundo do Fala a pegada do seguro e faz Como é que faz Chega mais Chega mais Chega mais Cadê o gristinho da mulherada? Para três É pra dançar Alemão do povo Vem, bonita Ei, que balança do pé Todo mundo do Para a pegada do seguro e faz Como é que faz Chega mais Chega mais Que balança do pé Todo mundo do Para a pegada do seguro e faz Mostra como é que faz Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais E vou me emparrar Olha o lugar por onde faz Todo mundo pede mais Todo mundo pede mais Todo mundo pede mais Olha o lugar por onde faz Que a pegada do seguro e faz Chega mais Chega mais Chega mais Olha o lugar por onde faz Olha o lugar por onde faz Olha o dedo na boquinha Começa a rebolar Rebola, rebola Vai Vem aqui Para o chupão Tá todo mundo pede mais Olha a pegada do seguro e faz Como é que faz Chega mais Chega mais Chega mais Vem aqui Para o chupão Tá todo mundo pede mais Olha a pegada do alemão Todo mundo pede mais Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Olha o lugar por onde faz Todo mundo pede mais Todo mundo pede mais Todo mundo pede mais Essa pegada é bem segura Chega mais Chega mais Olha o chupão Olha o chupão Que a bavelinha vai lançar Vem Vem Olha o dedo na boquinha Começa a rebolar Rebola, rebola Olha o chupão Olha o chupão Que a bavelinha vai lançar Olha o dedo na boquinha Começa a rebolar Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Olha o chupão Agora a pegada é bem segura Vem você Como é que vai Chega mais Chega mais Chega mais Quem é que balança o pé Tá todo mundo pede mais Quando a pegada é bem segura Vem você Como é que vai Chega mais 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 Chega mais